A todos e a todas, hoje, 23 de dezembro de 2021, antivéspera de Natal. Nós vamos trazer uma matéria especial que fizemos com o tenente PM Ivo de Moraes, comandante do primeiro pelotão, segundo pelotão, terceiro pelotão, e também comandando interinamente a segunda companhia da Polícia Militar Ambiental. ...também o segundo, terceiro, e hoje também a frente da segunda companhia, né, coube a ele ficar seis meses em São Paulo, numa sindicância monstruosa, e que ele conseguiu, depois que ele assumiu em seis meses, uma sindicância que durava desde 2013, foi pagada essa missão para ele. O comando confia no que ele tem em mãos, e aí saiu-se, em seis meses, uma sindicância que estava sendo empurrada, no bom sentido, desde 2013. Isso é bom, engrandece ainda mais o nome de Piraçunoga, no caso, tenente Ivo Moraes, pelo trabalho que fez, pelo trabalho que faz e que vai continuar fazendo. Nesse período, muitas coisas se comentaram, ah, foi transferido, eu consegui a transferência dele, ou porque não sei o quê, conseguiu, está aí. Então nós trouxemos ele de volta, viu, tá, quem trouxe ele de volta, quem levou trouxe de volta, meu filho, para com isso. Ele estava numa missão, ar do ar. E olha, a missão que ele cumpriu, a missão que ele cumpriu, em seis meses, estava desde 2013 andando. Em seis meses, a confiança do coronel Motocca e dos integrantes do alto escalão, da polícia militar do estado de São Paulo, confiaram no tenente Ivo e ele resolveu esse problema. Tenente, muito bom. Bom dia. Ô, Narese, satisfação de retornar ao seu programa. Primeiramente, bom dia, né, bom dia aos seus seguidores, né, Narese, seus ouvintes, seus seguidores. E a gente está muito, muito feliz, né, de estar retornando, como você bem disse, né, seis meses, né, a gente se apresentou, a gente retornou, na verdade, ao primeiro batalhão, a gente ficou adido ao primeiro batalhão, no começo de agosto desse ano e retornamos agora, no dia 10. Fomos reapresentados aí no quinto batalhão. Após concluída essa missão, como você bem disse, uma missão muito árdua, muito complexa, né. Você falou de sindicância, né, antes fosse uma sindicância. Na verdade, é um conselho de disciplina. Para quem não sabe, né, o que seria um conselho de disciplina, basicamente, é um processo administrativo que se presta a apurar, né, transgressões aí de natureza grave cometida por policiais militares, né, no caso, e ações desonrosas, né, ações, atos aí que violem, que a gente fala, os deveres, os valores, a deontologia policial militar. E esse conselho, né, esse processo administrativo, ele foi instaurado em 2013, né. Ele foi instaurado em 2013, nessa época eu estava na, só para você ter uma ideia, eu estava na academia, quando foi gerado esse processo. E aí, por vários fatores, né, esse processo foi se delongando, foi passando na mão de vários, vários membros, né, do conselho de disciplina, ele é composto por três membros, né, são três oficiais. A gente tem o presidente, que é o mais antigo, e aí a gente tem o oficial, o oficial interrogante, e no meu caso, que é o oficial relator, que a gente tem que fazer um relatório, né, de tudo que, toda a instrução do, toda a instrução do processo. Então, começou lá em 2013, foi vindo, foi indo, foi indo, ninguém conseguiu resolver, ninguém conseguiu desenrolar, isso aí começou a gerar, passar uma imagem negativa da polícia ambiental, perante a, internamente, perante a corredoria, né, que o processo administrativo, né, o conselho de disciplina, ele pertence à corredoria, a gente tem que, a gente faz o relatório, encaminha para a corredoria, e isso aí começou a dar uma visibilidade negativa, para a polícia ambiental, esse processo, né, um processo de 30 volumes, na verdade, 30 volumes, né, desde 2013, e aí a gente, meados de 2017 para 2018, o capitão Nóbrega, que era ainda o comandante aqui da companhia, né, ele por ser o capitão, na época, mais recruta que a gente fala, né, o capitão que foi recém-promovido, o conselho foi pago para ele, né, que é uma, isso é uma, tem que ter seguido a norma, né, e como a gente estava com ele aqui na época aqui, né, eu e o tenente de Atobá na época, agora o capitão de Atobá, a gente também foi nomeado para concorrer o conselho, aí a gente, em 2017, a gente foi tocando, 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 e aí foi criando, criou-se o quinto batalhão, e aí, como eu estava explicando para você, com a criação do quinto batalhão, né, esse processo, ele é vinculado ao primeiro, os fatos, né, se deram nos municípios de Itapecerica, da Serra, Itapevi e em Budazartes, em Bugaçu e em Budazartes, uma área do primeiro batalhão. Então, o que ocorre? O procedimento, ele fica vinculado ao, estava vinculado ao primeiro batalhão. Então, os oficiais, para poder tocar esse conselho, os oficiais teriam que, teriam que fazer parte também do primeiro batalhão. Então, a gente veio para o quinto, a gente foi apresentado aqui no quinto batalhão, e aí a gente retornou para o primeiro, a gente ficou na condição de adido para o primeiro batalhão, para poder tocar esse conselho, né. E aí foi uma estratégia do comando, né, do Coronel Motop, que eu acho que você tem visto, né, se teve alguém que foi responsável pela minha transferência, esse alguém, com certeza, foi o próprio Coronel, o nosso comandante, o comandante do Policiamento Ambiental, e foi uma estratégia que ele adotou, ele falou, vamos dar uma chacoalhada, nesses outros oficiais, e eles vão, os caras são competentes, e eles vão terminar isso aí para nós aí. E funcionou, a gente se empenhou com muito, muito afim com isso, né, nesses últimos seis meses, e conseguimos fazer o relatório. O relatório ficou gigantesco, né, só para você ter uma ideia, deu 100 folhas de relatório, um relatório bem complexo mesmo. Me debrucei, assim, de semanas e semanas para fazer esse relatório. O relatório passou por uma análise, né, passou pela análise do batalhão, do CPAMB, né, teve o parecer favorável, né, que o relatório realmente estava a contento, e aí a gente conseguiu, então, finalizar, finalizamos o conselho, e aí o Coronel Motop, né, a gente tinha prometido para a gente, falou, vocês terminam isso aí para mim, desenrolam isso aí para mim, que eu devolvo vocês para o quinto, até porque o Coronel ainda está precisando de vocês lá, ele falou isso daí para nós. E não deu outro, a gente protocolou esse processo, esse relatório no dia 8, agora, né, de dezembro, no dia 10, eu já estava me sendo representado aqui no quinto batalhão, é uma satisfação muito grande, está retornando, está voltando, muitos problemas, né, parece que seis meses aí, o negócio vai acumulando e tal, mas a gente voltou aí com bastante vontade de trabalhar, de voltar a fazer as ações aí, algumas ações, obviamente, continuaram, e estamos aí, né, estamos aí, vamos, estamos retomando, a gente está um pouco ainda na fase de transição, como você bem disse, eu estou hoje, eu estou sozinho aqui na companhia, o Capitão hoje está usufruindo de cinco dias de férias, a partir de semana eu também vou entrar de férias também, que eu não, a gente não conseguiu tirar os afastamentos por conta do conselho, né, não tirei férias, e agora eu tenho que tirar férias agora antes de virar o ano. Então, estamos aí, né, muito, muito feliz, muito contente, e te agradecer, né, te parabenizar aqui pelo estúdio, né, estúdio novo aqui, muito bacana, muito legal, o novo formato do seu programa também, está tendo um alcance considerável aí, então, uma satisfação muito grande aí, está de volta aí para poder falar com os meus conterrâneos, os pirassunuguenses. Bom, o que eu tenho a dizer é o seguinte, eu fico contente que pelo menos um pirassunuguense foi chamado para fazer esse conselho, compor esse conselho, pela sua honestidade e capacidade, e desde quando ele assumiu aqui o comando do primeiro pelotão, muita coisa mudou, muita coisa, foi da água para o vinho. E é isso aí, a credibilidade do Tenente Ivo. Bom, Tenente Ivo, Piracema, estamos aí no meio da Piracema, as fiscalizações nós estamos acompanhando e colocando no nosso portal, paulada em cima de paulada, apesar de poucas agentes presas ou detidas, mas o importante de ser retirado do rio, petrechos, né, que para, e captura de peixes, isso é um negócio legal, porque realmente mostra o trabalho da nossa polícia. Exatamente. A gente sempre fala, destaca e reforça, agora que a gente ficou longe, né, lá de São Paulo, lá do primeiro batalhão, isso aí também é uma coisa que só reforçou, né, o que a gente já falava aqui, a nossa unidade aqui, na Résia, a nossa unidade aqui, o Pelotão de Pirassunuga, ele é uma referência, nós somos uma referência na parte de patrulhamento náutico, fiscalização de pesca, né, proteção da fauna ectiológica, então nós aqui, nós somos referências, então a gente não pode deixar, a gente não pode deixar de fazer essas ações, né, fazer o patrulhamento ostensivo náutico, patrulhamento preventivo e tal, e como você bem disse, né, o trecho nosso, a nossa área, ela está bem saturada, né, em termos de ações de policiamento preventivo, então a gente está tendo poucos flagrantes, né, e é positivo isso, é salutar, sinal que o nosso preventivo, o nosso parâmetro preventivo está funcionando, isso não significa que a gente conseguiu inibir totalmente, que isso é praticamente impossível, né, a gente ainda tem as ações ilegais, as ações aí de pesca predatória, né, em alguns pontos específicos e tal, mas estamos aí, voltamos aí firme e forte com o nosso patrulhamento náutico, né, o pessoal ainda está colocando as armadilhas proibidas, os barbuelos, as redes, né, os anzalos de galho, mesmo nesse período da Piracena, que é um período bem especial para nós, bem estratégico para nós, né, que é o período voltado para a proteção das nossas espécies nativas do Rio de Iguaçu, né, da bacia do Rio Paraná. Inclusive, o Sargento Couto, que ficou à frente do pelotão, fez um belíssimo trabalho também, junto ao pelotão, os próprios policiais militares de A a Z também deram continuidade ao trabalho. Com certeza, com certeza. E isso foi bom, tanto é que o resultado está aí positivo. Eu fiquei muito, muito contente, muito feliz, né, assim, a gente acompanha aquela história, né, a gente está, ao mesmo tempo que a gente está longe, né, a gente não pode perder totalmente o vínculo, né, então a gente conversava direto com o Sargento Couto, né, a gente alinhava algumas coisas, mas eu fiquei muito contente, muito feliz, que ele deu prosseguimento, né, a tudo que a gente tinha construído, aí, em termos operacionais, né, que a gente fez, ele, com certeza, ele deu prosseguimento, aí, com muita competência, muita eficácia, né, e a gente tem que, obviamente, enaltecer o trabalho dele, que ele ficou me cobrindo nesses seis meses, aí, e também os policiais ambientais, aí, que corresponderam, né, o nosso efetivo, como sempre, né, enxutíssimo, né, cada vez mais enxuto, né, a gente com poucos, poucos policiais, aí, e não, a gente não tem expectativa de, de não chegar aí, lá, e cinco, seis policiais, a gente não tem essa expectativa, e não é só aqui, né, isso é no geral, né, isso é no, principalmente, as unidades do interior, a gente tem essas dificuldades, esses problemas de efetivo, e aqui, o FE, mais, né, o efetivo enxuto e tal, mas policiais, realmente, policiais diferenciados, policiais com um conhecimento técnico elevadíssimo, aí, e, principalmente, aí, comprometidos com o serviço. Inclusive, uma integração boa, também, com a Guarda Civil Municipal de Brasileiras, tem dado um apoio dentro das possibilidades, também, né? Isso, inclusive, tivemos, tivemos, acho que, uma apreensão, né, quando eu estava afastado, foi a ação conjunta, aí, com o pessoal da Guarda Municipal. É, aquela história, a gente não, né, a gente não consegue fazer, assim, nada sozinho, né, a gente precisa somar, aí, as forças, aí, tanto a Guarda Municipal, a Defesa Civil, né, Policiamento Territorial, Corpo de Bombeiros, né, todo mundo junto, aí, em prol da nossa população, da nossa comunidade, aí, com certeza, aí, essas ações integradas, aí, são, são, são importantíssimas, né? Não, não tenho dúvida, eu vou dizer isso aí. Bom, é, com o retorno do Tenente Ivo, o policiamento continua igual antes, né, e com mais vontade ainda, né, Tenente? Isso, e a gente trouxe algumas, é, a gente, a gente adquiriu uma, porque, assim, a gente ficou, aquela história, né, a gente ficou à disposição do Conselho, né, tocando o Conselho com essa missão específica do Conselho de Disciplina, mas, eu tava ali, eu, por um tempo, eu fiquei como oficial de logística do primeiro BKAMP, né, que foi uma coisa totalmente nova pra mim, né, um outro universo, um outro mundo, né, o famoso P4, né, o P4, a gente ficou à frente ali do P4 do batalhão, cuidando da parte de materiais e da parte de viatura do primeiro batalhão, né, a gente ficou um tempo ali, adquirimos aí uma bagagem considerável também de conhecimento técnico, e aí depois, acho que fiquei dois meses lá, aí foi me paga uma outra missão, de ir comandar o primeiro pelotão, primeiro, primeiro, primeiro pelotão, sempre me perseguindo, o primeiro pelotão da primeira companhia do primeiro batalhão, que é um dos pelotões mais, mais complicados, assim, em termos de demanda, né, da capital, pega toda a Zona Norte, Barulhos, aí tem o segundo PEL também, que por vezes eu acumulei também, pega ali Mariporã, Caieiras, Franco da Rocha, então, é só coisa boa, é só filé, e a gente ficou lá junto com a capitão Paola, a capitão Paola era comandante da companhia, ficamos lá junto com ela, tentando, desenrolando as demandas lá, que é uma outra realidade, então, a gente adquiriu várias coisas, expertise que a gente adquiriu nesse tempo aí, a gente vai estar tentando aplicar aqui, né, que eu acho que é só, aquela história, a gente tem que fazer do limão uma limonada, né, com certeza, a gente tem muita coisa que a gente aprendeu lá, que a gente devagarzinho já está, já está tentando instituir aqui também, obviamente, respeitando as peculiaridades, né, que lá é outra realidade, lá as demandas são totalmente diferentes lá, mas lá é o seguinte, lá o pessoal trabalha muito com o chamado policiamento ambiental inteligente, né, que eu sempre falo, utilizando as ferramentas, né, de monitoramento, os hits, né, que o pessoal trabalha só com isso lá, porque como tem muita denúncia, né, muita demanda, então, se priorizam o quê? Ações de inteligência, e aí a gente vai dar uma reforçada aqui também, nesse sentido também, junto com a sessão técnica, claro, e o claro também, né, e a gente não vamos se preocupar muito com, ah, o sistema está explodindo lá de demanda, não, vamos selecionar algumas ocorrências aqui, que essas ocorrências aqui, são as ocorrências que, que têm uma relevância ambiental, que vai ter uma reprodução mais positiva em termos ambientais, então, a gente, São Paulo trabalha muito com isso daí, eles fazem, eles filtram as demandas, eles não estão atendendo qualquer coisa, entrou lá, entrou e atende, não é assim, lá todas as demandas são, são triadas, são colocadas ali, são direcionadas para, para vingar, para ter o, a eficácia da ação, porque na maioria das vezes, a eficácia das nossas ações é o político de ocorrência, o álcool de praça, então, lá eles trabalham muito com isso, e lá em São Paulo, é uma realidade diferente, lá são os loteamentos, né, o parcelamento irregular de sol, lá é um negócio absurdo, né, eu tive a oportunidade de participar de três, quatro, quatro operações, voltadas para essa finalidade, né, desfazimento de construções, em área de ABP, nas margens de represas, em mananciais, eu tive lá com o drone também, empregamos o drone lá também, então, foi uma, a gente adquiriu uma bagagem muito grande, aí, vamos tentar pegar algumas coisas aí, e aplicar aqui na nossa área, né, sem dúvida alguma, um abraço ao Marco Della Líbera, José Soares, Maria Franciele Nunes da Silva, Ana Ferraz, eu quero falar para você da farmácia Amadorzinho, nós da farmácia Amadorzinho, sentimos muito prazer em atender nossa clientela, por isso, primamos pelo aviamento correto das receitas médicas, para que sua saúde esteja sempre perfeita, por isso, não esqueça, na farmácia Amadorzinho, sua saúde merece o melhor cuidado, por isso, nós da farmácia Amadorzinho, estamos sempre, mas estamos sempre mesmo, a postos para atender você, do jeito que você merece, o médico receitou, o endereço certo é, a rua, Major Pereira, 157-3561-3712, farmácia Amadorzinho, e a Bacarim e Fluente Corretoras de Seguro, Bacarim e Fluente Corretoras de Seguro, em Pirassunuga, onde você realmente pode, do Iapoque ao Chuí, dos quatro cantos do país, fazer o seu seguro, e muito mais em conta, você das capitais, dos estados, você morador em qualquer parte do Brasil, em qualquer cidade do Brasil, pode sim fazer, pela internet, o seu seguro, em Pirassunuga, com a Bacarim e Fluente Corretoras de Seguro, Você tem várias situações, para falar com a Bacarim e Fluente Corretoras de Seguro, temos o www.bfcorretora.com.br, www.bfcorretora.com.br, ou, bfcorretora.com.br, bfcorretora.com.br, você de qualquer parte do país, pode fazer, faça a sua, faça a sua, a sua consulta, depois você vai me dar a resposta, que realmente, vai me falar, e realmente eu tinha razão, quando falo, que os preços da Bacarim e Fluente, são os melhores aplicados, no Brasil, agora, aqui em Pirassunuga, meu amigo, você já sabe que, o preço é bem aplicado mesmo, por isto, a Bacarim e Fluente, atende você de todo o Brasil, com todas as corretoras de seguro, faça um orçamento, e você vai ficar satisfeito, para uma renovação, ou para o primeiro seguro, Avenida Prodéi Moraes, 1620 Centro, telefone e WhatsApp, 19 3561 2314, 19 3561 2314, Bacarim e Fluente, corretora de seguros, e vamos falar, para você agora também, da Pira Auto Center, é isso mesmo, Pira Auto Center, em Pirassunuga, Pira Auto Center, é onde você leva, o seu veículo, para fazer serviços, de mecânicas, geral, serviço geral, de mecânica, suspensão, freios, escapamentos, alinhamento, e balanceamento, super troca de óleo e filtro, tudo isto, com a, Pira Auto Center, Pira Auto Center, serviços de mecânica, suspensão, freios, escapamentos, alinhamento, e balanceamento, são dois telefones, 3562 3659, 3562 3659, 3561 4017, 3561 4017, e a Pira Auto Center, vai buscar o seu carro, até a sua casa, até a sua empresa, até a sua loja, depois leva o carro, de volta para você, se você preferir, ir tomar um cafezinho, obviamente, você vai até a Pira Auto Center, e eles te levam, para você, para o seu interesse, num carro próprio, da Pira Auto Center, que faz o serviço, de leva e traz, Pira Auto Center, em Pira Sunuga, 3562 3659, 3561 4017, Pira Auto Center, em Pira Sunuga, e vamos lá, para... Pode ir? Do Tapeçaria, grande quantidade em materiais, para tapeçaria em geral, serviços de tapeçaria em autos, vendas de capachos, em Do Tapeçaria, você encontra também, tecidos, espumas, plásticos, e capotas marítimas, em Do Tapeçaria, localizada na rua, 13 de maio, 2652, esquina com a rua, Coronel Jeremias José de Ameida, região central da cidade, de Pira Sunuga, 3561 5062, você encontra o melhor preço, de toda a região, falando para você, dos loteamentos, de Pira Sunuga, ali, vendidos pela Xavier, Imóveis, Nós temos o Girasol, o Amente, e também o Saido, são lotes de qualidade, fácil acesso a toda a cidade, seja hospital, unidades de saúde, pronto, socorro, padarias, açougues, supermercados, farmácias, postos de combustíveis, enfim, o que você precisa, você tem perto de você, somente a Xavier Imóveis, tem os melhores lotes, em Pira Sunuga, e Porto Ferreira também, o condomínio Manacaz, para você ter um acesso, a estes imóveis, a estes lotes, basta fazer o contato, com a Xavier Imóveis, através dos telefones, 3563 05 43, 997 85 56 52, ou, indo pessoalmente, ao escritório, na rua Pereira, Bueno 972, esquina com a rua, D. Pedro II, a 100 metros, da estação rodoviária, Xavier Imóveis, uma empresa, realmente, que leva você, a morar, nos melhores, lugares, de Pira Sunuga, Porto Ferreira, e também, em mais de 62 cidades, onde existem, os loteamentos, da Jossan, desenvolvimento, urbano, falando, meu amigo, olha aí, meu amigo, presta atenção, é com você agora, meu amigo, Leozinho, trazendo, trazendo, as novidades, da Focinhos Pet Shop, é com você, Leozinho. E aí galera, aqui é o Léo, da Focinhos Pet Shop, a loja da economia, no seu depósito aqui, estamos com uma grande quantidade, de Magnus, isso aí, é Magnus, da Focinhos Pet Shop, com preço muito especial, lembre-se, precisou de rações, ligue, no disc de rações, da Focinhos Pet Shop, 3562, 6767, ou um zap e ração, no 997070899, a Focinhos Pet Shop, suas entregas, é gratuita, lembre-se disso gente, Focinhos Pet Shop, a loja da economia, uhuuu, fui! 101 no Jardim Europez, você tem uma loja, completa de móveis e escritórios em geral, estamos falando da Pira Móveis, prateleiras de aço, cadeiras gamers para até 120 quilos, sistema relax com travamento e espuma de alta tensidade, reformas de cadeiras, troca de tecidos, troca do rodízio e troca de rodas, Pira Móveis, Avenida Paiguai, 101 Jardim Europez, telefone, 3561-5108-998-229789, piramóveis.com.br, a continuidade da entrevista, roda aí Vinícius. ...estados acompanhando também, e estamos continuando aqui conversando, com o Tenente Ivo de Moraes, coordenado, comandante do primeiro pelotão. Tenente, até quando vai o fim da Piracema? Dia 28 de fevereiro, é isso mesmo? 28, só que esse ano que vem agora não é ano absisto, então é até o dia 28, na virada, na noite do dia 1º de março, a gente já termina o período da Piracema, o pessoal fala período do defesa, na verdade é o período da Piracema, a defesa já seria outra situação. Então, termina o dia 1º aí, mas as nossas ações, obviamente, vão continuar. Sim, sempre o jogo. ...reforçando aí, nós somos aí referência, nessa parte de fiscalização de pesca, patrulhamento náutico, e não podemos deixar isso de lado, sempre enfatizar e reforçar. Nossos policiais são especializados, hoje praticamente tudo efetivo do nosso grupo europeu possui a habitação, possui lá o mínimo curso de depurante, o ETSP, para conduzir, embarcar essas embarcações públicas. Então, a gente tem que sempre trabalhar, sempre reforçar essas ações de patrulhamento náutico e para evitar os flagrantes. Na verdade, o objetivo nosso, da mesma forma no posicionamento territorial, é trabalhar com a parte preventiva também, evitar que a degradação ocuque. Então, a gente está trabalhando muito nesse sentido, a gente, inclusive, ultrapassa, todos os meses, a gente ultrapassa as nossas metas. Nós temos metas de patrulhamento náutico, a gente praticamente carrega, a gente já carregava as metas do primeiro, agora a gente carrega as metas de patrulhamento náutico do quinto batalhão. Então, é praticamente só a gente que faz patrulhamento náutico e a terceira CIA faz alguma coisinha. Então, a gente continua no quinto batalhão agora, a gente continua sendo referência nas ações de patrulhamento náutico, fiscalização de peça. E isso aí aumenta ainda mais a responsabilidade, não tenho dúvida sobre isso. Com certeza, você tem uma visibilidade maior, o comando, ele já vai ter uma operação assim assada, vai ter um curso, vai ter alguma coisa voltada para essa parte de peça, de patrulhamento náutico. Obviamente que o nosso pelotão aqui é lembrado pelo comando, a gente tem que, obviamente, dar uma resposta. Prova disso é que mesmo a gente, você falou agora, eu lembrei, mesmo a gente afastado das funções aqui de pelo sumido, a gente teve aqui, não vou me recordar o dia, a gente teve, foi concluído agora, inclusive, semana, foi semana retrasada, foi concluído o primeiro setor ambiental de oficiais depois da pandemia. O CEP ambiental é o curso de especialização de policiamento ambiental, que todo mundo deveria ter, todo mundo que trabalha na polícia ambiental deveria ter, mas nem todo mundo tem. Então, a gente teve um CEP de oficiais, inclusive, o Capitão Rios fez esse CEP aí, foi sagrado como 02, o EFU 02 do curso, na classificação final, só não foi o primeiro colocado porque tinha um tenente lá, um tenente recruta, um CDF lá no meio do caminho, por 0,0 alguma coisa. Nossa, falei, pô, capitão, a gente considera ele como 0,0. Então, a gente teve esse CEP, e eu, juntamente com o Capitão Tiago Suto, lá da região de Birigui, a gente foi o responsável pela matéria de pesca, de fiscalização de pesca em águas continentais, teve a fase EAD, que a gente gravou as aulas e tal, e depois teve a fase presencial e foi aqui em Pirassunú, foi lá no CEP, a gente ficou um dia todo lá, aproveito a oportunidade para agradecer o pessoal do CEP, que sempre é alinhado com a gente lá, ofereceu as instalações, algumas palestras, alguns treinamentos também, mas foram totalmente envolvidos nesse treinamento aí, do CEP, aproveito a oportunidade para agradecer, principalmente o Elton, que está de coordenador substituto, que a Luciana está afastada, e a gente está com o Elton lá, foi de muita oportunidade, que a gente trabalha, o apoio que eles nos deram lá, tem uma impressão muito positiva do Oficialato do Policiamento Ambiental. Então, a gente está trabalhando com isso daí, Pirassununga, a gente serviu aí de sede, vamos dizer assim, para a aula presencial, do CEP, do curso de especialização em Policiamento Ambiental, dos oficiais da Polícia Ambiental, tinha oficiais aqui do Brasil, não, do Estado todo, em todos os cinco batalhões, da onde a gente trouxe o pessoal para cá, justamente reforçando, enfatizando, essa questão da referência que nós aqui, que nós somos aí, na fiscalização de pesca, pesca continental, e na realização do nosso patrulhamento ambiental. Tendente, o tempo passa, o ano vai e volta, e o tempo vai e volta. Previsão para você sair, capitão? Não, com certeza, não, não é falar, não é falar, mas com todo esse conhecimento teu, com todo esse apoio que você dá para o comando geral da Polícia Militar Ambiental, com todo o histórico seu, de cursos que você é chamado para fazer cursos, recentemente, ano passado, ano retrasado, você foi fazer um, dar palestra para os oficiais em relação aos contatos de imprensa, que você que começou nessa mídia de imprensa, né, eu me recordo que não existia, eu acredito que o primeiro grupo de imprensa dentro da Polícia Militar foi concluído por você. Começamos aqui, né, eu me disse aqui, realmente, de fato. Então, na realidade, essa questão de promoção, né, a gente não pode criar muita expectativa, né, mas assim, se tudo é certo, a minha turma, ela começa aí, final de 2023, dezembro de 2023, a minha turma já começa aí, eu sou zero de turma, fui zero quatro da minha turma, então a gente acredita que, né, a gente vai ser promovido em dezembro de 2023, mas muita coisa pode, a gente sabe que muita coisa pode acontecer, a questão de travar a promoção, se realmente... Ou adiantar também por merecimento. Ou adiantar, né, pode ser que a gente consiga adiantar isso aí, mas acho que no melhor dos cenários aí, em dezembro, a gente vai ser promovido a capitão, só que aquela história, né, a gente vai ficando tenente antigo, né, e aí começam a surgir as missões no batalhão, isso aí, né, né, o capitão Yers mesmo, por exemplo, amanhã, semana que vem, ele vai estar em coordenador operacional do... ele vai estar em torno, ele vai estar em coordenador operacional com som de major, coordenador operacional do quinto ano. Então, a gente vai ficando tenente antigo, vão surgindo, a gente vai ter que cobrir as funções aí, em âmbito de batalhão, a gente tem um tenente, né, que é o tenente Manoel, que hoje ele é oficial de inteligência do quinto ano, e ele também, ele vai ser promovido ano que vem, que eu já sou oficial eventual, né, nessa parte de inteligência, do P2, a gente possui o credenciamento, então, se ele afastar, eu assumo, eu assumo o lugar dele, ele sendo promovido, existe uma grande, muita coisa pode acontecer, mas existe uma grande possibilidade também de eu estar assumindo uma vaga de oficial de inteligência do quinto ano, isso para o ano que vem, a gente tem essa expectativa, é um desejo meu também, é o que eu gostaria muito, mas daí você deixa a direção, aí deixaria aqui, aí deixaria, isso ano que vem já, isso para o ano que vem, a gente tem essa expectativa aí, mas é, não sei, a gente não pode criar muita expectativa, e vamos, a gente vai estar trabalhando, no lugar que a gente estiver, a gente vai estar trabalhando, sempre empenhado, dedicado aí, e ajudar as pessoas da população, e provavelmente, a gente não tem essa. Legal, daqui a pouco, nós vamos conversar com o Levi, que também é um grande parceiro de vocês, né? Opa, o Levi é parceiraço, nossa, total. É o socorro dos bichinhos. Não sei o que seria dos bichinhos. Exatamente, está o bandão aqui também que vai falar sobre uma... uma... Carriata, uma tociata? Uma tociata, com a presença de Bolsonaro, graças a Deus, fora, fora aquele maldito Lula, aquele vagabundo Lula, né? Fora o Lula, mas nós vamos ter uma... uma... sei lá, com Bolsonaro, né? Eu vou levar... Quer parar de usar máscara? 2022, Bolsonaro, o STJ vai mandar tirar as máscaras. Mas está aí, Tenente, eu quero agradecer a tua presença aqui, nós vamos retomar agora, mais uma vez, o Sargento Couto esteve com a gente aqui, eu não trouxe tantas às vezes ele, porque ele estava no comando e também nas ações também, ficava meio difícil. O capitão operacional também. Exatamente, o capitão Yus, participou com a gente aqui também, e desejar a vocês aí um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, e de janeirão, estamos juntos novamente. Com certeza, te agradecer mais uma vez pela oportunidade, pelo espaço, é muito importante isso aqui para nós, para mim, essa questão do meu retorno, de destacar para todo mundo, que realmente a gente está de volta, à frente aí do nosso pelotão. E levou o troço. É, só um, só tem um só, mas ninguém. Eu dava risada, eu nem que chegava e me falava, eu conseguia transferência do tenente, eu falava, beleza, parabéns, eu dava risada, eu não aguentava, faz parte, pode acontecer, mas não foi o caso, dessa vez não foi. E nem vai ser o nosso próximo. Boa noite a todos, desejar a todos os seus ouvintes, seus seguidores aí também, um Natal aí abençoado, e uma excelente virada de ano aí, um 2022 aí, perto de realizações aí, para todo mundo, para nós aí. Beleza, um abraço. Um abraço. O Vandão já vai chegar aqui com a gente também, na sequência já está o Levi aqui com a gente, vai fazer um bate-bola, está liberado, né gente? O Vandão, senta aqui, você está bonitão de choque, Boa noite a todos, tenham todos uma excelente noite. Boa noite.